Se inscreva no canal Valdelício Garcia Essa seleção de música vai especial a Maria Clara E também João Gabriel Alô Maribeto 2008 Pra todo mundo da Saicurdi Com os senhores Scott São Vou atregar meu barco à ilha Sobre a tela quero voar Hoje eu não atrovo as crianças Minha alma é meu garra Não esqueço do momento De lancer com meu amor Não me saque o pensamento Porque ela nunca mais voltou Explode, explode coração Em nome, em nome do amor No vento forte da paixão Essa saudade já me matou Explode, explode coração Em nome, em nome do amor E o vento forte da paixão Essa saudade já me matou Agô corto Ainda mais do corto Segura É assim, vamos Ainda mais do corte do amor Quero ver o sol nascer No horizonte ventre e mar Vou atrever no pano a ilha Sobre a trilha que eu vou voar Hoje eu não sou mais criança Minha alma é meu deandara Não esqueço dos momentos De lazer com meu amor Não me sai do pensamento Porque ela nunca mais voltou Explode, explode coração Em nome, em nome do amor Tô vendo forte na paixão Essa saudade já me matou Explode, explode coração Em nome, em nome do amor Tô vendo forte na paixão Essa saudade já me matou Para, data! Explode, explode coração Em nome, em nome do amor O vento pode dar paixão Essa saudade já me matou Explode, explode coração Em nome, em nome do amor E o vento pode dar paixão Essa saudade já me matou E ação Em nome, em nome do amor E o vento pode dar paixão E ação E ação Em nome, em nome do amor Eu só queria que você me amasse, que me aceitasse do jeito que eu sou Queria até ter você comigo, sei lá no meu braço, sei meu grande amor Mas acontece que você não liga, você não se importa como outro alguém Por isso mesmo, partindo agora, quero ir embora, eu não quero ninguém Acabou, agora eu já decidi, não quero uma cigarra aqui, chorando com o seu amor Acabou, vou procurar um outro alguém, que não funciona por ninguém, que nunca me deu o amor Acabou, agora eu já decidi, não quero uma cigarra aqui, chorando com o seu amor Acabou, vou procurar um outro alguém, que não funciona por ninguém, que nunca me deu o amor Acabou Eu só queria que você me amasse Que me aceitasse Do jeito que eu sou Queria até ser você Comigo, ser lá no meu braço Ser meu grande amor Mas acontece E você não fica Você não se importa Com outro alguém Por isso mesmo Partir agora Quero ir embora Eu não quero ninguém Acabou Agora eu já decidi Não quero mais ficar aqui Jorando por seu amor Acabou Vou procurar um outro alguém E não vou chorar por ninguém Que tudo não me deu valor Oh, Marimberto, segura Tá bonitão da lixeira Alô, Rodrigo do Mimô Sempre aqui do meu lado Fale o que quiser falar Arranca essa dor do seu peito Não é vergonha chorar Amigo, já me apaixonei E também foi desprezado Não tem nada maior no mundo Do que amar sem ser amado Amigo, levanta a cabeça Não é vergonha chorar Não tem nada maior no mundo E não me apaixone Que a sua dor vai passar Quem é que nunca sofreu por amor? Quem é que nunca sofreu por paixão? Quem é que nunca chorou por alguém? Quem é que nunca teve uma desilusão? Quem é que nunca sofreu por amor? Quem é que nunca sofreu por paixão? Quem é que nunca chorou por alguém? Quem é que nunca teve uma desilusão? Alô Rodrigo de Viboso, segura! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Nos seus braços sem querer Quase sempre vou parar Não consigo te esquecer Pode ir até bem sonhar Eu te quero, meu amor Vem pra ver-me o teu calor Vem me, vem pra mim Te amo Vou cantar uma canção Pra acalmar meu coração Alô, Rodrigo! Eu preciso esquecer De quem só me faz sofrer Eu amei com devoção Só queria ser feliz Sem carinho e muito amor Mas não tive o que eu fiz A dor imensa que me faz E sem demora de alguém Vou viver só uma tristeza Mas não quero amar ninguém A dor, Rodrigo do Mimboza, segura Jovem Mociano A dor, Rodrigo do Mimboza 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 Vou cantar uma canção Pra acalmar meu coração Eu preciso esquecer De quem só me faz sofrer Eu amei com devoção Só queria ser feliz Sem carinho e muito amor Nunca não disse o que eu fiz A dor imensa que me mata E sem ter mágoa de alguém Ficou livre com a tristeza Mas não quer E bota a corinha Zé de ácido Rodrigo Segura A dor imensa que me mata 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 Essa vai lá pro Jamil Alô Jamil Aí da Coca Segura Alô Jamil A dor imensa que me mata E vou cantar de vez que me se aproximou Para ir ao café, você me convidou Fiquei feliz, sim, com esta prova de amor Sim, para esta festa contigo irei Quero dançar, sim, quero dançar, meu amor Sim, à volta dos namorados contigo Quero dançar, sim, quero dançar, meu amor Sim, à volta dos namorados contigo Alô, John Alô, John Quero estar nos braços três eternamente Para o meu Deus, o meu Deus, tão diferente E ver felizes assim Apaixonada Eu te amo e quero ser a tua nota Diga-lhes que tu, sim, sempre será meu amor Sim, é tudo bem que eu tenho na vida Vou te abraçar, sim, para sentir teu calor Sim, pois estou feliz quando estamos juntinho Quero dançar, sim, quero dançar, meu amor Sim, à volta dos namorados contigo Quero dançar, sim, quero dançar, meu amor Sim, à volta dos namorados contigo Coração chão Banda, escorce, sol Fazendo isso assim Eu te encontrei, eu venho Fui tão forte a emoção que minha voz perdia Ficou cantar, sim, de mim, se adorou, amor Para ir a uma festa, você me convidou Fiquei feliz, sim, com esta prova de amor Sim, a esta prova de amor Sim, a esta prova de amor Quero dançar, sim, quero dançar, meu amor Sim, à volta dos namorados contigo Quero dançar, sim, quero dançar, meu amor Sim, à volta dos namorados contigo Quero dançar, sim, quero dançar, meu amor Para o mundo então ficar tão diferente Quero dançar, sim, quero dançar, meu amor Sim, à volta dos namorados contigo Quero dançar, sim, quero dançar, meu amor Sim, à volta dos namorados contigo Quero dançar, meu amor Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Viva! Viva! A música especial da Sabinho é o lindo taxista, segura, escorte, som! É onde você quer chegar, seguindo os meus passos assim, esperança não posso lhe dar, porque já não sou dono de mim. Às vezes ficam horas pensando, o que será de nós dois, é de seguir seu caminho, mas hoje já não tem solução. Eu não posso, eu não posso, eu não posso, eu não posso. É onde você quer chegar, seguindo os meus passos assim, esperança não posso lhe dar, porque já não sou dono de mim. Às vezes ficam horas pensando, o que será de nós dois, é de seguir seu caminho, mas hoje já não tem solução. Eu não posso, eu não posso, eu não posso, eu não posso. Eu não posso, eu não posso, eu não posso, eu não posso. Liguei pra ela, integrarei todo o meu amor, disse também, que estou sofrendo, é por você. A minha vida, sem teu carinho, eu não sei viver. Sinto saudade, do que eu vejo, do que eu olhar. Não quero mais sofrer, não quero mais chorar. A minha vida é tão triste, sem você pra me amar. Não quero mais sofrer, não quero mais chorar. A minha vida é tão triste, sem você pra me amar. Não quero mais sofrer, não quero mais sofrer, não quero mais sofrer, não quero mais sofrer. Liguei pra ela, integrarei todo o meu amor, disse também, que estou sofrendo, é por você. A minha vida, sem teu carinho, eu não sei viver. Sinto saudade Com Deus fez o teu olhar Não quero mais sofrer Não quero mais chorar A minha vida é tão triste Sem você pra me amar Não quero mais sofrer Não quero mais chorar A minha vida é tão triste Sem você pra me amar Alô, Atal de Flareiro, segura! Outra em cima! Alô, Arne, segura! Julinho! Rafael! Não quero mais sofrer Não quero mais chorar A minha vida é tão triste Sem você pra me amar Não quero mais sofrer Não quero mais chorar A minha vida é tão triste Sem você pra me amar E agora é mais aí Eu vou gravar Oh, trechinho, amor Amor é chão, deixa queimar Que pouco a pouco você vai se acostumar Quero ser fogo, queima bem-vindo É perigoso, mas é bom viver assim Pede uma flor pra te caber Por esse amor que eu sei que por esse alguém Já não dá mais pra segurar Esse amor que hoje eu quero lhe dar Lindo o nosso amor Lindo o nosso amor Lindo o nosso amor Lindo o nosso amor Alô, creme Ratão de infra-aérea segura Amor é chão, deixa queimar Que pouco a pouco você vai se acostumar Quero ser fogo, queima bem-vindo É perigoso, mas é bom viver assim Pede uma flor pra te caber Por esse amor que eu sei que por esse alguém Já não dá mais pra segurar Esse amor que hoje eu quero lhe dar Lindo o nosso amor 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 Oh, moça! Menina bonita, tu é sua flor Sua jeito tem gosto, já nem conquistou Sua olhar me domina, me deixa agarrar Por você, menina, estou apaixonada Menina bonita, tu é sua flor Sua jeito tem gosto, já nem conquistou Sua olhar me domina, me deixa agarrar Por você, menina, estou apaixonada Menina bonita, tu é sua flor Sua jeito tem gosto, já nem conquistou Sua olhar me domina, me deixa agarrar Por você, menina, estou apaixonada Menina bonita, tu é sua flor Sua jeito tem gosto, já nem conquistou Sua olhar me domina, me deixa agarrar Por você, menina, estou apaixonada A mão de baixo, segura Central mídia, segura Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Vem menina, quero te amar Vem menina, quero te beijar Vem menina, quero te amar Vem menina, quero te beijar Eu sou você que faz feliz Você é o amor que eu sempre quis Roda seu corpo junto com o meu Pois essa noite eu quero te amar Quero te amar Quero te beijar Quero te amar Quero te beijar Vem menina, quero te amar Vem menina, quero te beijar Vem menina, quero te amar Vem menina, quero te beijar Eu sou você que faz feliz Você é o amor que eu sempre quis Roda seu corpo junto com o meu Pois essa noite eu quero te amar Quero te amar Quero te beijar Quero te amar Quero te beijar Vem menina, quero te amar Vem menina, quero te amar Vem menina, quero te amar Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Alô, senhor Alenço, segura 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 Alô, senhor Alenço, segura